Hello my friends, aqui é o Edilson, no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, tá que sai me ajuda bastante. Receita Federal terá acesso a todas as suas criptomoedas que você negociou em corretoras estrangeiras. Será mesmo? Isso é verdade, Edilson. Essa bomba foi hoje cedo, um monte de gente discutindo. E tem outra, tem duas matérias aqui que eu vou mostrar para vocês. Vamos cobrar seu imposto de Bitcoin. Receita Federal do Brasil vai receber dados de criptomoedas em exchanges fora do Brasil, de 47 países, para cobrar imposto seu. Isso, a rua está aí, ó, como é que está. Está boa? A minha está boa, de um lado, da outra não. Bom, mas primeiro roda a vinheta e vamos falar um pouquinho disso. Bom, CryptoBR é para você comprar seus hardwallets em uma revenda oficial e não tem como nenhuma receita do mundo pegar suas criptomoedas na sua hardwallet, tá? Aí é conversinha para boi dormir. Mas vamos dar uma olhada nessa matéria, o link está na descrição, óbvio, nessa matéria do Livecoins e também no Cointelegraph. E vamos conversar se isso é possível ou não, se eles estão falando, né, abobrinha, como é que é. Lembrando, pessoal, claro, já tem colaboração das empresas, das corretoras de fora, vamos supor, da Barnes, com todas as outras corretoras, quando os fundos são roubados, quando são hackeados, inclusive eu vou falar de um hack. Amanhã, infelizmente, tem que falar, porque eu já tinha falado disso antes e aconteceu, e o cara perdeu 25 bitcoins, estava chorando, infelizmente. Mas eu vou explicar isso aí em outro vídeo amanhã. Ó, Receita Federal terá acesso a todas as criptomoedas que você negociou em corretoras estrangeiras. E no máximo 4 anos, vai demorar 4 anos. As autoridades fiscais dos países participantes, incluindo a Receita Federal do Brasil, terão acesso automático sobre transações de criptomoedas realizadas entre corretoras internacionais. Pessoal, eles estão fazendo uma cooperação, né, entre vários governos, né, com informações, isso aí já tem, vamos supor, a Interpol, né, pessoas com, no nome da lista negra, por tráfico de pessoas, por tráfico internacional de drogas, sei lá, por qualquer crime aí, né, tráfico de pessoas, enfim. Ahn, isso aí não é novidade, tá, e eles não têm como monitorar todo mundo, mas eles têm através do medo. Por isso que eles precisam colocar medo em você. Se não, você não vai cumprir. Eu conheço gente que falou pra mim, falou, Edilson, tenho empresa, tenho várias empresas, nunca declarei nada, tá, não tenho problema nenhum no meu CPF, no meu negócio, mas nunca declarei nada. Eu falei, mas como isso? Ele falou, é, tô falando a verdade pra você, nunca declarei nada, nunca tive problema com a receita. Então, eles, óbvio, eles vão através do medo pra tentar pegar o máximo, tentar que o máximo, o número máximo de pessoas, tá, informe seus dados. Se você não informar, vai saber. Claro, corretora pode saber, mas na sua carteira não. Vamos continuar a matéria aqui. E aí o seguinte, a vida dos investidores de criptomoedas que usam corretoras estrangeiras para fugir dos impostos está prestes a ficar mais difícil, já que a receita anunciou um plano de compartilhamento de informações em quase 50 países. A nova estrutura denominada de Estrutura de Intercâmbio de Informações sobre Criptoativos, ou Crypto Asset Reporting Framework, pretende assegurar que os avanços recentes de transparência fiscal global não sejam perdidos diante do rápido desenvolvimento do mercado de criptomoedas. Eles mesmo sabem que é muito rápido, né? Será que vai pegar político? Damos boas-vindas ao novo padrão internacional de trocas automáticas de informações entre receitas tributárias e desenvolvimento pela OCDE. Com a implementação do CARF, os países buscam aprimorar a capacidade de garantir conformidade tributária e combater evasão fiscal, o que significa que investidores brasileiros que usam corretoras estrangeiras como Gate.io, Binance, Kucoin, Max, OKEx ou qualquer outra estão na mira da receita. Brasil e outros 47 países unem forças para combater evasão fiscal de Bitcoin e criptomoedas. Todos os 48 países envolvidos abrigam gigantes como Estados Unidos, Japão. Deixa eu ver se tem a lista de países aqui. Tem aqui nessa outra reportagem. Vamos cobrar seu imposto de Bitcoin. Receita Federal do Brasil vai receber dados de suas criptomoedas na exchange de 47 países. Deixa eu ver. Aqui tem a lista dos países. Foi assinada por Armênia, Austrália, Áustria, Barbados, Bélgica, Belize, Brasil, Bulgária, Canadá, Chile, Croácia, Chipre, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Japão, Coreia do Sul, Leinstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, México, Holanda e Noruega. Também assinaram Portugal, România, Singapura, Eslováquia, Resolvênia, África do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido, Estados Unidos da América, dependentes da coroa de Guernay, Jersey, ilhas de Mente, território ultramarinos do Reino Unido e das ilhas caimães de Braultrár. Imposto para as criptomoedas. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho disso aqui. Pessoal, quem que eles vão mirar aqui? Ah, eu tenho R$1.000 na corretora, eu tenho R$5.000 na corretora. Não. O que eles vão pegar? Vamos supor. Você falou que não tem, né? Criptomoedas em corretoras internacionais, não declarou, não falou nada. Aí você comprou um barco aqui. Comprou um avião. Vai saber, eu pedi um milhão. Comprou um apartamento. Mas, peraí. O cara declarou na receita. De onde que vem esse dinheiro? Aí eles vão começar um baseado nisso, numa investigação. Ah, o cara recebeu não sei quantos milhões a conta dele. Estamos desconfiando que ele está fazendo um tráfico internacional. Tráfico de órgãos. Crimes dos mais variados. Óbvio que vai falar que é para proteger o cidadão. Mas, enfim. Tudo isso já tem uma cooperação internacional. A Interpol já tem a lista dos procurados, das pessoas, dos traficantes, dos assassinos. Terroristas mais procurados do mundo. Óbvio que essa lista vai abranger. Provavelmente, eles estão querendo pegar os terroristas. Que no mundo todo estão fazendo ataques. Mas o Estado é o maior terrorista de todos. Só para deixar claro. Mas, é isso que eles vão pegar. Não é uma pessoa comum que está salvando a sua poupança. Os seus bens. Suas coisas. Coisa pouca. Não. Estou falando de milhões. Se você já tem milhões, você tem que fazer um planejamento tributário financeiro. Ou ir num país que não é signatário disso aí. Óbvio. Disso aí, daqui a quatro anos ainda que eles vão integrar isso aí. Então, fiquem tranquilos. Como eu falei, é receita que é pelo medo. O Estado, pelo medo, forçar você a declarar suas criptomoedas. E falar, ó. Tenho aqui. Vou pagar imposto. Ou não vou pagar. Ou vou fazer isso para não pagar imposto. Então, se você tiver um valor considerável, eu já recomendo. Já fiz várias lives aqui com a Ana Paula Rabelo. Tem outros contadores, advogados, tributaristas. Se você tiver um valor grande lá na frente, óbvio que você vai ter que procurar um advogado. Se você quiser gastar esse valor em reais. Lógico. Se você deixar na corretora, não precisa ter nem nesse acordo nada aqui. Ele manda lá uma cartinha para a Barna, assim, em cooperação. Fala que tem um... Ah, estamos investigando alguém aqui pelo crime, sei lá, de tráfico de pessoas. Ou terrorismo. Pronto. A corretora já bloqueou tudo. Na sua carteira não tem como eles bloquearem nada. Não tem nem como saber dos seus fundos lá. Isso aqui daqui quatro anos vai funcionar, óbvio, né? Querendo ou não, os governos conversam entre si, né? E eles vão fazer um acordo para pegar só a gente, né? Só as pessoas normais, né? Porque os políticos não. Mas já quero deixar bem claro aí. Fiquem tranquilos, tá? Isso aí é para pegar criminosos. Pessoas, né? Que utilizam de artifício das criptomoedas para cometer crimes. Quem quer só fugir da inflação, né? Não ter seu poder de compra roubado. Isso aí fica tranquilo. Beleza? E só o último recado, né? Deixe as criptomoedas na sua carteira. Na sua carteira ninguém mexe. Beleza? Só você. Cripto BR é a maior revenda, né? De hardwalls do mundo. É o cupom FRETEGRATISBRASIL para compras acima de R$3,99. Temos um dos mais diversos dispositivos de segurança. Fora lives que eu tenho no canal só sobre a Cripto BR, com o JR, a gente falando de segurança. Beleza? Boa segunda-feira para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tenham entendido. E deixem aí nos comentários. Será que eles vão? Vão conseguir mesmo? Cara, as criptomoedas, eles estão vendo que a gente está avançando tão rapidamente está indo tão... O processo está sendo quase instantâneo de avanço. Cara, o foguete hoje em dia já dá ré. Antes não dava ré. Você não podia fazer... Reaproveitar um foguete. Então, tecnologia... Como eu tenho uma parafraseando, né? Uma frase... Eu esqueci quem falou essa frase, mas... Quando você quebra um ovo, você não tem como voltar o ovo de volta. É igual com a tecnologia. A tecnologia não vai evoluir. Ela vai evoluir cada vez mais. O Estado está tentando correr atrás para roubar a gente. Beleza? Boa segunda-feira. Espero que você gostasse desse vídeo. Se gostou desse vídeo, dê um joinha. Se inscreva aqui no canal. Ative o sininho. Tá que isso aí me ajuda bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz. E com essa te correta atrás. E fui.